Voz é identidade. Ninguém tem a minha voz, ninguém tem a sua voz. Por isso que alguns trabalhos eu vou ser escolhida, para outros trabalhos eu não vou ser escolhida, vai ser uma outra pessoa. Então, gente, não existe mais o locutor perfeito para tudo. É a questão de ter a voz própria para aquele trabalho. Aliás, vou mexer no ego de todo mundo aí, quando vocês forem recusados para um trabalho, não fiquem tristes, tá? Não tem voz perfeita, tem voz adequada para cada projeto. Legenda Adriana Zanotto